O que a gente costuma ouvir também, e é algo que eu tenho visto, é que o futebol brasileiro tem formado atacantes que não sabem fazer gol, porque o cara tem uma obrigação grande de marcar e ele corre o jogo todo marcando, chega na cara do gol e ele não sabe fazer o gol. Do mesmo jeito que a gente está formando os zagueiros, que a obrigação dele é marcar, mas ele tem uma outra obrigação hoje de sair tocando, de ter uma qualidade com a bola no pé. Isso entra em conflito para o jogador? É uma dificuldade para ele assimilar essas duas características de marcar e atacar e ele acaba perdendo a sua essência de atacante ou de defensor? Fernando, a questão do futebol ser um mercado muito caro e às vezes o treinador andar sempre nos trilhos, sempre na corda bamba, então às vezes o treinador opta muito pela marcação e eu não vou te dizer medo, coisa que eu não tenho. Você vai acompanhar minhas equipes, você vai ver que eu sou muito agudo, mas às vezes o treinador quer segurar o próprio trabalho, pede para marcar demais, ele esquece muito da alma da equipe e precisa do resultado, o clube cobra ele resultado. Então, se você ver o Tele Santana já relatava lá atrás, tem equipe, só tem resultado e nada mais. Então às vezes você joga só pelo resultado, você não está preocupado com outra coisa. Então o atacante tem que marcar, tem que voltar lá atrás e às vezes ele não realmente, ele não tem a força para chegar inteiro, para dar um chute, um drible, ter uma certa finalização. Então vários fatores chegaram a esse ponto. É sobre os zagueiros, eu uso muito e cobro muito que os meus zagueiros saiam jogando, que tem a classe que querem que marcam quando estão sem a bola. Então não vejo os zagueiros, você pegar toda a vida o futebol brasileiro. Tinha zagueiros, tinha zagueiros teoricamente grosso, com um nível técnico mais baixo, mas a gente via jogar o Júnior Baiano, que era um jogador que tinha uma pegada, mas tinha qualidade quando tinha bola, Mauro Galvão. Então assim, essa projeção de falar que às vezes mudou muito, que é isso e aquilo, vai sempre ter essa comparação. Você vai encontrar aí, você já disse que é peladeiro, você vai encontrar um monte de caras navares aí falando que é bom. E se você for a fundo, não é bom. Então quase todo mundo foi bom. Então é isso. Agora sobre o ataque, eu vejo muitas equipes defensivas, mas devido muito aos resultados, à dificuldade financeira do clube, às vezes o clube precisa muito daquilo e é necessário tirar a alma da equipe e jogar só pelo resultado.